Eu vou te passar até o meu batom Vem cara, se prepara Eu vou repocar essa sua cara Oi as princesas! Meu Deus, o cabelo tá caindo na cara da pessoa! Hoje o vídeo eu vou fazer uma maquiagem maravilhosa pra vocês Maravilhosa, do jeito que a gente gosta E eu vou misturar todas as minhas bases favoritas E quero ver o que vai dar, se vai dar uma cobertura favorita também Gente, eu quero meta de likes aqui Meta de likes nesse vídeo Porque, primeiro, eu vou misturar todas as minhas bases favoritas Vou misturar pra fazer uma cobertura top E se tiver mais de 60 mil likes nesse vídeo Fica com ele Eu vou pintar as pontas do meu cabelo Tipo, ao vivo Ao vivo não, mas eu vou fazer um vídeo pra vocês Pintando o meu cabelo A ponta, tipo, eu vou fazer, tipo, ombra ré Ai, que medo, eu tô com medo, gente Então pensem bem se vocês querem isso Obrigada, amigo Obrigada, isso é maravilhoso Uma chuva de água agora E é isso, gente Sem mais delongas E vamos começar o vídeo Vamos embora Uh! Então vamos começar E já estou aqui com a sobrancelha mega pronta Tá? Que tá bem marcada Tá bem geométrica Mas só que a primeira coisa que eu vou fazer Eu vou aplicar a corretiva em toda a minha pálpebra Como eu tô fazendo muito barulho Eu vou ter que falar por cima do vídeo, entendeu, gente? Vou ter que dar raio esse vídeo Não, não tem problema Eu só vou mostrar pra vocês isso aqui Maravilhoso Eu queria falar uma coisa sobre essa paleta Ela é muito boa Ela tem cores maravilhosas Essas cores aqui, tá vendo? Quase todas as paletas que estão lançando Estão lançando com essas cores também Que é o marronzinho Um tipo marsala Que tá super alta, né? Marsala eu acho que está em alta tem 3 anos E ela é muito linda essa paleta Então eu gosto bastante dela Só que Tem um porém Eu não gosto muito dessas cores aqui de cima Principalmente essas assim que você pega Tipo é mega pastosa Porque ela dá uma... Não sei, não é bem uma grampeada Tipo fica meio craquelada no meu olho Não fica tipo assim lisinho Só pra quem tem a pálpebra bem lisinha Geralmente a pálpebra é tipo mais gordinha Ou aquela pálpebra mais esticadinha Que geralmente é de oriental É tipo maravilhoso pra esse tipo de sombra Então pra mim que tem essa pálpebra mais enrugazinha É tenso, amiga Então eu não uso tanto Mas hoje eu vou mostrar mais ou menos Uma make maravilhosa com eles Que eu acho que eu vou conseguir E é isso, gente Vamos começar essa maquiagem Vou passar a corretiva agora E vamos lá Lá vou eu aplicar a corretiva Em toda a pálpebra de cima E de baixo E depois já venho com a sombra da Uda Beauty Essa sombra é maravilhosa Rosinha E eu faço tipo um mescladinho dela Com o marronzinho E dá super certo Eu adoro fazer esse fundo rosado Tipo é vida esse fundinho Esse fundinho fica lindo E eu gosto muito Porque realça bastante a maquiagem A pigmentação da sombra é bem boa Mas tipo assim Normal Venho com esse tom Que é um tom mais rosado E aí vocês conseguem ver Que dá uma craqueladinha Tá vendo? Que fica tipo No comecinho do olho Você consegue ver Aqui dá uma grampeadinha Em seguida Já venho fazer o delineado O delineado bem à la pablo Deixando ele bem puxadinho mesmo Que eu acho que fica lindo Em seguida Eu venho com esse delineador de glitter E vou tipo Dar um pouquinho Desgliterinado Nesse delineado Porque eu quis Sabe? Eu queria fazer um diferenciado aí E eu achei que ficou muito lindo Esse delineado bem glitterinado Eu vim depois Com esses cílios puxos da Tarte Que eu comprei Eu gostei dele Mas eu achei ele Aqueles cílios bem leve Assim Não é aqueles cílios Que eu sou viciada Eu achei ele mais leve Assim Depois eu venho esfumando Rente a raiz dos cílios de baixo Que eu vou esfumar de um básico O movimento vai bem Para as pés Esfumadinho E com a mesma sombra Que eu usei Para fazer o fundinho do côncavo Fica maravilhoso Mesmo 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 E depois que eu fiz isso Eu volto com o delineador de glitter E venho no comecinho da pauta Agora é de baixo Fica lindo Fica muito show E agora chegou a hora De misturar todas as barras Taco base na cara Eu peguei esse potinho da MAC Que é uma das minhas bases favoritas Para misturar todas elas Claro Ruby Rose Depois eu venho com um pouquinho da MAC Em seguida um pouquinho Também dessa L'Oreal Infallible Para finalizar um tiquinho da Dior Eu dou uma misturadinha Dentes leve E depois começa a esfumar Você vê que eu aplico E eu misturo a base Para ver qual cobertura que vai dar E realmente dá uma hiper cobertura É claro né Tipo todas as bases que eu usei E tem uma cobertura ultra mega power Então gente Não desenha como Ficar com uma cobertura média Eu nem apliquei corretivo Para vocês terem noção Não precisava A única que tem uma cobertura Mais leve dessas bases Com certeza é a da Dior Que é a mais leve de todas né Depois eu faço o contorninho De leve Esse contorninho Meiozinho na bochecha Nariz Testa E hoje eu testei com vocês Esse iluminador mega Que chegou da Lime Crime Achei assim tipo Uuuu Apaixonei Porque ele tem esse fundo rosado né Para quem não gosta De muito fundo dourado Ele tem essa proposta De fundo rosado Que fica show de bola Eu achei que ficou lindo E para finalizar Eu escolhi esse batom Esse batom da Uda Beauty Também Que ele tem um fundo Bem marrom Eu acho que ele fica lindo Porque ele fica quase Do todo o meu cabelo Então eu acho que fica bem legal Assim para mesclar Com esse tipo de maquiagem E para finalizar Vim com o brilho labial Que também é da Uda Beauty E foi essa maquiagem Eu espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo Reboco com as bases favoritas Se gostou Não deixe de dar o like Deixar seu comentário aqui embaixo Falando mais Sua louca Amiga sua louca E é isso amiga Um beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau